A vida nos força a escolhermos caminhos, e muitas das vezes, esses caminhos que escolhemos não dão em nada. E quando tudo dá errado, a gente se pega, sentindo que não tem força, que coisas piores ainda estão por vir, que não seremos capazes de vencer ou ultrapassar os desafios. Nós sentimos até que não merecemos qualquer felicidade, mas nesse momento, a gente está errado. Sabe por quê? Porque todo mundo tem o direito de ser feliz. Mas não é porque você tem o direito, e já nasceu com isso, e tudo vai dar certo. Não. Você tem o direito de ir atrás, de correr, lutar, até alcançar esse estado maravilhoso de paz e alegria. Tenha otimismo, e batalhe todos os dias. Por um sorriso, seja feliz. O que você tem o direito de ir atrás, de correr, lutar, até alcançar esse estado maravilhoso de paz e alegria. O que você tem o direito de ir atrás, de correr, lutar, até alcançar esse estado maravilhoso de paz e alegria. Olá, meus amigos, eu sou o Cris, e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje, a gente vai jogar Rusty. Mano, acabei de nascer. Uma casa ali pegando fogo. É sinal que tem alguém tacando fogo. Ó, passo. Ó o cara ali. Ué? Tem um cavalo ali. Será que a gente consegue roubar esse cavalo? E aí? Liu, cabrinho. Não sei vocês gostaram. Mííííííííííá! Saiu, garabundo! Ah, vai, cavalo! Bora, cavalinho! Hei, hei, hei! Que? Volta aqui, cavalo! Volta aqui! Ah, o cara tá atirando Volta aqui, cavalo miserável Volta aqui Volta aqui Foi muito divertido, senhor cabalo Cabalo, né? Mas a partir de agora nós vamos para destinos diferentes Opa, comida Tudo que um sobrevivente precisa no Rust é achar comida rapidamente Um cavalo e um mato pra se esconder Cara, que sorte Eu tô jogando aqui num servidor Dessa vez ele é solo Opa Ele já começou aí há alguns dias Então a gente tá de novo atrasado Vocês puderam ver aí O cara já tinha a condição de tacar fogo numa casa Falar em casa, vamos fazer a nossa casa agora Beleza O primeiro estágio da casa O primeiro estágio da casa tá concluído É uma casa diferente do último vídeo Eu vou estar tentando sempre fazer uma casa diferente Tá faltando alguns detalhes, como por exemplo agora Portas de metal, né? Inclusive é uma missão que a gente tem que fazer agora é achar porta de metal, porque essa de madeira tá por fora Vamos dar um pulo aí naquele farol Vamos ver se a gente acha alguma coisa de bom Geralmente eu não dou muita sorte nesses faróis Mas quem sabe hoje seja um bom dia pra tentar sorte Até porque toda vez que eu vou no farol já tem alguém Esses latões estão aqui Provavelmente não tem ninguém aí em cima O problema é chegar alguém, né? Vou pegar esses itens aqui e colocar pra reciclar Aliás, a hora de reciclar é a hora que eu tenho mais medo Porque é muito barulho, não dá pra ouvir passo nem nada Ó, flashlight Cartãozinho Ó, vai aqui pra reciclar É, esse barulho é terrível Se não tem ninguém aqui, mano Junto o barulho da reciclagem Com esse barulho de quebrando lata Opa Será que vai dar o que a gente precisa? Eu não tô precisando desse de alta qualidade agora Tô precisando dos fragmentos 60 A gente precisa de pelo menos 300 Pra poder fazer o... A porta de metal, né? E a outra porta do airlock também de metal O que é que é isso aqui, mano? Bom, deve ser alguma daquelas coisas que teve bastante update E eu não faço a mínima ideia como é que utiliza Uma coisa que eu gostaria de aprender Ver se a gente consegue aprender ainda nesse vídeo É... Como fazer a parte elétrica, né? Tipo, é... Luzes e tal Inclusive saiu um novo... Que isso? Geladeira? Cara, que eu saiba As comidas ainda não estragam, né? Já deve ser alguma coisa que eles estão preparando Então pra... No futuro Provavelmente as comidas vão estragar Que nem o cavalo Eu acho que o cavalo A primeira vez que colocaram o cavalo Deve fazer uns 3 anos Pelo menos, não? Ou algo assim Uns 2 ou 3 anos O cavalo não fazia nada Eu nem sei se dava pra matar Acho que dava pra matar o cavalo Não dava? Não tem nada aqui em cima Beleza Então, como eu tava falando Eu gostaria muito de aprender a mexer Na parte elétrica de luz e tal Porque toda hora fica acendendo Fogueira Às vezes você tá sem ladeira e tal Fica tudo escuro de noite É uma desgrama Outra coisa bem legal É que eles lançaram um aplicativo Que você faz todas as funcionalidades lá E ele te avisa por celular Caso alguém passe Numa espécie de alarme E aí se alguém Invade aquela área O jogo vai e te avisa Você pode botar até uma mensagem Vamos ver se a gente consegue fazer isso Olha, tá quase, hein? Essas placas aqui Acho que deve dar Olha, já deu 318 Cara, eu não sei o que é isso aqui, mano É alguma coisa de... Bom, fluido Então deve ser relacionado à água Tem todo um sistema agora de água Cai a chuva Você filtra, sei lá, mano Tem uns trecos muito doidos assim Porque na verdade eu fico bem feliz Do jogo estar evoluindo dessa maneira Agora a gente conseguiu Um bom avanço Vamos trocar essa porta da frente aqui E aí dá... Pelo menos dá uma sensação maior de segurança Aí O vagabundo vai queimar nossa porta Um airdrop? Eu não estava preparado para ir atrás de um airdrop Aliás, né? O que eu tenho? Tem uma vara aqui Mas vamos dar uma olhada Vai que a gente dá sorte Não tem ninguém por perto Que eu acho difícil Mas vale a pena dar uma olhada Ela está caindo ali Cara, será que não tem ninguém? Ah, um cara ali Caramba Esse cara está armado já, mano? Ah, tá bem Se ele não está Vai pegar alguma coisa ali Ai Ai Bom A gente tentou Coloquei aqui para renascer Num lugar meio que aleatório Que você dá respawn Não nasci na cama Eu gosto de fazer isso de vez em quando Quando eu morro Colocar para nascer em um lugar Assim, aleatório, né? Que aí Às vezes a gente tem chance Por exemplo De sair perto desse farol Quem sabe, né? A gente pegar alguns recursos Num lugar diferente Desviar Aí dos nossos vizinhos Que já está Bastante vizinho ao redor E aí Eu só tenho o trabalho De voltar com os lutes Para casa Mas acho que vale a pena Bom Pelo menos eu acho que vale Eu utilizo muito disso Eles estão fazendo Caso aqui Parece que não tem ninguém Ih, caramba Tem um cara ali Está armado, hein? Opa O que é isso? Foi um arco? Ou foi tiro? Acho que foi o arco Tá bom Esse farol não vai rolar Então vambora Agora é a nossa vez De sair por aí Caçando alguma coisa Temos um arco O que é aquilo ali? Estão construindo ali? Mano Quanto vizinho aqui em volta? Olha o cara ali O cara parou Para fazer o upgrade Mano Eu não errei Bota aqui os grama Cara, você não acha Que você vai fazer casa aqui, né? O caminho Entre a minha casa E o farol Viu? Valeceu Cara, espero que com isso Você entenda Que eu não quero Você aqui Como meu vizinho Porque você está Atrapalhando o meu caminho Um dos lugares que eu vou É no farol pegar item Eu não gosto muito De fazer isso Porque É... Vou explicar Não estou dando chance Do cara Começar o jogo Aparentemente Ele está começando, né? Mas Também se a gente deixar O cara cresce muito Em volta da gente O que? Estou pegando coisa aqui, mano O que é isso? Olha o cara ali Olha o cara ali Ah, mano É o vizinho de novo Mano, você não foi embora Ainda, cara? Caramba, você se move Na hora que eu vou atirar? Assim, cara? Fica parecendo Que eu estou errando tudo Ok O cara acho que acabou De renascer Nem para trazer Uma boa quantidade De madeira Será que com isso Ele vai entender Que eu não quero Ele aqui Na vizinhança Pô, procura outro lugar, cara Tem tanto lugar O mapa é enorme O que você quer fazer A casa Do lado da minha casa? Mano Esse vizinho É persistente, cara Dá parabéns pra ele Pô, mano Sai daqui, cara Vai embora Ok Ele disse que não tem Nada melhor pra fazer Mas beleza Eu também não Vai embora, cara Isso aí é bem insistente, mano Você não entendeu ainda A mensagem? Eu não quero que você Fique aqui Entre mim e o farol Opa Tiro, 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 tiro Ó Opa São dois? Ou trocou de ala? Bom, tem Tem barril aí na rua Será que alguém Tá coletando algo ali? Encontrou com outro cara? Ué Deia jurar que veio daqui o tiro Ó um cientista ali Será que apareceu alguém Perto do cientista E ele atirou? Opa Tem uma caixa ali embaixo Vamos dar a volta ali Se não tiver ninguém De pé Aquela caixa Ô rapaz Ô rapaz Caiu Tô preocupado Agora que tem outro cara aqui Ou era só o NPC mesmo Que tava atirando nele Mano Mano Tem alguém queimando aquela casa Pô Esse povo gosta de queimar a casa Aqui só Só na manhã Só na manhã Na manhã do gato Ó Passa, passa, passa Ó o fogo lá Ó o fogo Que azar O cara vai olhar pra trás Bem na hora que eu tô chegando Que azar Eu vi passo aqui Será que é aquele mesmo cara? Será que ele mora aqui? Ele pode morar aqui nessa casa também Opa Passo, passo Ali, ali, ali Acertei, acertei Vamos se curar, vamos se curar Legal nesses arcos Que eles dão um dano do caramba, mano O cara tá de pistola Nossa Se a gente matar esse cara Pegar essa pistola Vai ser nice, hein Ai, tomei Acertei Cara, será que ele caiu? Tem dano, hein Foi dois tiros no peito Ó, acho que ele morreu Mano, será que ele mora aqui perto? Pegar as coisas e se mandar Pegar o que tem aqui mesmo Nossa, quanta coisa boa, mano Essa porta, mano Será que é a porta Roladona? Não, não é possível Não é possível que esse cara Pegou uma porta dessa, mano Ok, missão cumprida Cara Wooden door Ah não, mano É a porta de madeira Ai, que tem skin, cara Nossa, eu nem sabia que existia skin Pra porta de madeira, cara Que isso, mano Me enganou, velho Ai, ai É um revólver também Não é uma pistola Mas tá bom A pistola precisa de workbench level 1 A gente já tem, né A seringa Ah, workbench level 2 Eu não tenho ainda Acho que a prioridade vai ser o revólverzinho Pra outro lugar no mapa Mas de qualquer forma Me sinto um pouco mal Como o servidor já tá próximo De ter o wipe E essa Essa metalhadorazinha aqui A gente precisaria Eu posso até aprender ela Mas se eu aprendesse ela Não ia dar tempo de usar Porque eu preciso da Workbench level 2 Pra fazer ela E eu não tenho ainda A workbench Eu não consegui Fazer ela Então eu resolvi sair com ela aqui Porque eu ouvi barulho de bomba Eu não tava gravando E eu ouvi barulho de bomba Voltei pra gravar E veio dessa direção aqui Opa Será que foi ali? Vou colocar essa cama aqui Ih, cara Mas acho que A outra cama tá sem nome Vamos botar alguma coisa aqui Mano Olha só Quanto baú Deve tá recheado De coisa ali O que eu tô pensando aqui O cara jogou as bombas, né? Tal Pegou um loot Saiu fora Jogou bomba Pegou um loot Saiu fora Deve tá fazendo isso E aí quem sabe A gente consegue pegar ali Alguma coisa pra gente Seria ótimo Eu vou ter que subir Ali nos negócios Subir aqui Eu vou ter que ir na parkour Não tem nada Opa Nossa Quanto baú, moleque Nada Nada Ah, mano O cara que veio aqui Não é possível que ele Leva tudo até os lixos O que é isso? Ah Não é possível Ah O cara pegou as coisas que ele queria E o resto jogou fora Pô Que maldade, mano Mas eu acho que tem mais caixa ali em cima Não tem nada Nada Putz Essa porta de garagem também Eu gostaria muito de aprender Posso te ver lá em cima O cara já subiu também Vamos dar uma subidinha Assim a gente já pratica aqui o nosso Parkour Nada Nem aí Oh Por aqui, será? É, não Do jeito, não Nossa Começou ruim de pular Eu acho que tá, mano É Opa O cara tá armado, hein, mano O cara tá equipado Cadê você? Ai, tá ali, tá ali, tá ali Ai, tá com crossbow, cara Beleza, acertamos Acho que uns dois, três tiros nele já Deve estar miado Ok Só precisava de mais um Finalizamos Cadê a Biraz Além Deseaven Que É Des E aí